E aí, gente, diretamente do Boqueirão aqui em Lavas da Mangabeira, no Ceará, com Juju, a conterrânea aqui da cidade. Fala um pouquinho aqui do Boqueirão. Então, o Boqueirão, ele fez parte da minha infância. É um lugar muito importante pra mim, muito lindo. Nesse período, tá mais baixo o nível da água. Antes mais pra lá, ainda tinha mais água. Mas ainda assim é muito bonito, né? Com certeza. Vale a pena conhecer o Boqueirão. Bastante visitado. Com certeza. Muitos turistas por aqui. Então, vamos visitar o Boqueirão em Lavas da Mangabeira. Então, pessoal, venham. Vale muito a pena conhecer. É um local muito lindo. Dá pra fazer várias fotos, vídeos. Bastante legal. E ainda tomar um banho. A linha é boa. É. Ótimo. Juju, agora conta pra gente. Tem alguma lenda aqui sobre o Boqueirão? Ah, tem sim. Meu pai que me encontrou e ele ouviu dos mais velhos. Diz a lenda que existe uma cobra aqui enorme e que de vez em quando ela aparece quando os banhistas estão por aqui. E eles sentem alguma coisa de anormal na água. Tipo, um peso na água. Juju, eu tô vendo que aqui tem uns buraquinhos ali em cima, daquelas rochas. O que são aqui? Ah, tem a caverna e ela fica bem no alto das pedras. E também o meu pai me encontrou e ele ouviu dos mais velhos que vieram os pesquisadores e eles conseguiram entrar dentro da caverna. E eles encontraram morcegos, entre outros animais lá dentro, sim. Há muito tempo atrás. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí